Onde é que você quer colocar o zíper? O zíper tem que ser aqui. É isso que eu tava falando. É, eu vou cortar bem aqui, baby. O que vai fazer esse bolo ser o máximo são os detalhes, como o colarinho. E eu pedi pro Mauro fazer uns moldes de zíper. Coloca esses aqui, bem na beirinha. Eu vou cortar um pedaço pra... pra gente ver se funciona. Vamos tentar pôr assim e deslizar pra dentro, tá entendendo? Consegue pôr aqui? Isso. Eu acho que esse tipo de coisa faz parecer uma jaqueta de verdade. Você olha que é pegada e vestir. Vamos fazer as costuras. Fazendo as costuras, colocando os bolsos. O bolso já foi. Beleza, agora eu preciso de botões. Botões. E de uma fivela também. Agora eu vou vaporizar pra dar um toque de brilho e deixar bem parecido com o couro. Ficou legal? E quanto mais detalhes eu coloco, mais nosso bolo de jaqueta começa a ganhar vida. Beleza, tá quase pronto. Perfeito. Mais um pra conta. Beleza, pessoal, o que acharam? Eu gostei do cinto. Eu adorei os cintos, os bolsos. Eu gostei dos zíperes também, ficaram perfeitos. Nós fizemos as costuras, os zíperes, a fivela, os botões, simplesmente tudo. Esse bolo ficou maravilhoso. Quer uma ajudinha com o zíper? Conseguimos deixar o bolo exatamente igual a jaqueta. Tá legal, vem dar uma olhada. Caramba, olha só isso. Ficou fantástico. Gostou? Você fez um trabalho incrível, cara. Foi um prazer. Ficou muito bom. O meu pessoal vai adorar. Nossos funcionários sempre tiveram um papel essencial na nossa empresa e queríamos fazer algo especial pra eles. Olha os zíperes, a fivela, as costuras, os detalhes estão demais. São tantos detalhes. É incrível ver isso num bolo. Deixa eu te pedir uma coisa. Você me emprestou uma jaqueta e eles estão falando que tá apertada demais. Eu vou vesti-la e vou te mostrar e você fala se tá apertada. Eles ficaram me zoando, mas é você quem conhece. Cara, se ficar boa, é sua. Beleza, Jason. Você me fala se tá do tamanho certo ou se eu tenho que pegar um número maior. Não, tá perfeita. O tamanho tá bom, tá? Claro, ela fica um pouco apertada, sim. Ela tem que ficar justa, não sufocante. Tá certinha, essas jaquetas ficam assim. Você que manda, chefe.